Boa tarde, gente. Vamos aqui fazer um travesseirinho nessa tarde. Esse travesseirinho, ele é um travesseirinho em formato de um cachorrinho, viu? Aqui, gente, eu peguei, ó, as medidas daqui são, peguei o tecido, cortei aqui, ó, 37 de altura por 35 de largura, só 2 centímetros, porque ele vai ficar quase quadrado, viu? Aqui, gente, ó, eu marquei, fiz a marcaçãozinha aqui, ó, ao meio, ó, eu dobrei ele aqui, ó, peguei ele aqui, ó, dobrei em 4, né? E fiz uma marcaçãozinha aqui, que é onde eu vou pregar os pés, ó, pra chover. Aqui também, do mesmo jeito, ó. Vou pegar um cortezinho aqui, que esse lado tá sem corte. Eu tenho cortezinho, tá bem? Porque as mãos, né? Os pés e as mãos. Então, gente, aqui, eu mostrei pra vocês, né? As medidas do tecido são dois lados, esse aqui é o outro lado, né? Que é um travesseiro. É uma... É uma almofadinha, pronto. É uma almofada, né? A almofada é melhor. É uma almofada. Aqui, né? Então, agora aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês os pés. Olha, estão me pedindo sempre que eu mando os moldes, mas assim, eu não sei colocar moldes. Gente, eu vou pedir, eu vou conversar com o meu filho, que é ele que ajuda esses meus vídeos. Eu vou conversar pra ele, pra mim, saber como é que eu posso mandar os moldes, viu, pra vocês. Porque assim, eu cortei, ó, cortei quatro desse, quatro pezinhos. Aí eu cortei, gente, eles com... Ó, cortei com... Cortei com onze, né? Porque tem que deixar a costura, mas ele tá com nove e meio, ó. Cortei com onze e... E dezessete, né? De lá, porque são dois, se for só, pronto. Oito. 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 Dezessete, né? Eu coloquei duas coisas, porque a foto travesseira não precisa fazer dezessete, tá? Com só. Aí, aqui, gente, eu enchei. Deixa eu ver aqui, né? Pra outro. Vou colocar o pezinho. Vou encher aqui. Aqui, gente, ó. Eu cortei ele. Aí, eu fiz só esse jeitinho aqui pra fazer o pé, né? Pezinho do cachorro. Aí, aqui, gente, eu coloquei uma linha. Eu coloquei quatro... É... Quatro linhas, né? Pra ficar forte, porque essa linha aqui é normal. Aí, aqui, gente, ó. Eu fico assim, mais em cima pra ver se vocês ouvem melhor. Aí, aqui, ó. Vocês vão, né? Colocar a agulha aqui. Nessa altura aqui, né? Ó. Colocar a agulha nessa altura. Aí, aqui, a primeira do meio, ó. Vocês vão voltar pelo mesmo lugar. Viu? Vão puxar, ó. Aí, aqui, você já vem pra cá, ó. Essa lateralzinha. E sai no mesmo lugar, né? Que aqui é pra fazer os dedos. Que são os dedinhos. Ó. Aqui sai no mesmo lugar. Aqui, você já sai aqui. Volta por baixo, né? É porque eu tô ensinando aqui, ó. E passa pra cá, ó. Viu, gente? Passa pra cá, ó. Que é pra ficar os dedinhos. Aí, aqui, você puxa. Não precisa puxar muito, não. Porque pra não ficar... Não esconder a linha. A linha é pra ficar de fora, né? Que é pra você ver. Pra pessoa ver os pezinhos. Aí, aqui, ó. Só fazer o acabamento. Dar a costurinha atrás. Aliás, dar o pontinho atrás, né? Do acabamento. Vou dar outro pra ficar mais segurinho. Que é pra vocês verem, né? Pra vocês aprenderem. Aqui é o pé dos pezinhos. Aí, eu fiz aqui. Eu fiz quatro pezinhos. Tá vendo? São quatro, ó. Quatro pezinhos. Viu, gente? Vamos já pra máquina, né? Agora, gente. Nós vamos pra máquina, né? Costurar. Aí, ó. Nós vamos pegar... Essa parte, né? Onde... Eu dei aqui as marcaçãozinhas, né? Dos cortinhos. E a gente vai aqui, ó. Pregar. A gente vai pregar aqui, ó. Pregar aqui os pezinhos. Aí, eu vou pregar nessa marca, ó. Da marca, ó. Da marca pra dentro. Só que eu vou pregar desse lado, ó. Que é pra quando eu passar a costura, que virar ele ficar pra esse, ó. Viu? Então, eu vou pregar aqui, ó. Tá dando pra vocês verem, né? Tá aqui o cortezinho, ó. Aí, do cortezinho... Pra dentro, ó. Que é pros pezinhos ficarem perto um do outro. Gente, vocês vão sempre ouvir o barulhinho, né? Porque a marca não faz barulho. Às vezes, é o ventilador. Aí, aqui, eu já vou passar reto. Não vou fazer nem o retrocesso. Porque eu vou pregar o outro, né? Aí, o outro do mesmo jeito, ó. Na mesma marquinha, pra dentro, ó. Pra cá. Né? Onde eu fiz os cortes, ó. Aqui, eu não vou fazer porque eu vou pregar... Novamente. Então, gente. Vocês viram, né? Aí, depois que eu pregar aqui, que eu virar... Aí, vai ficar assim, ó. Os pezinhos, viu? Eu volto já. E aí, eu volto já. E aí, eu volto já. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, gente, eu já fechei, né? Aí agora eu vou virar aqui, né? E eu volto já. Aqui, gente, ó, eu já virei, né? Eu já costurei as duas bandas, como eu falei pra vocês, dois lados, ó. Deixei uma abertura pra encher. Aqui a gente vai encher com fumante. E aí ficou, ó, os pezinhos, né? E as mãozinhas, né? É, ou o pé e mão, qualquer um lado. Depois que a gente pega a cabeça, que a gente vai ver qual lado vai ficar, né? Então, agora, gente, eu vou encher. Eu vou encher a almofadinha, viu? Aí depois eu volto pra vocês verem. Gente, aqui eu já encher a almofada. Ó. A almofadinha já tá cheia, porque ela não é pra ficar autônoma muito cheia durando, não, viu? Vai ficar molinha mesmo, assim, ó. Porque é pra criança, né? Pra não ficar muito alta. Aí, ó. Ficou a abertura aqui, né? Aí, aqui, eu vou fechar essa abertura. Vou colocar a etiqueta. Aqui. E aqui, ó. Os pezinhos, a mãozinha. Aí, depois, nós vamos trabalhar na cabeça, né? Aqui, gente, ó. Eu já fiz a cabecinha do nosso cachorro, né? É porque a gente já trazendo essa enfeita, a gente fica melhor, porque senão não dá tempo de fazer. Aí, ó. Eu cortei um redondo de 14. Não é um redondo, porque foi de 14. Não, de 15 por 18. É, 15 por 18, porque a cara do cachorro, aqui, assim, ela é mais larga, né? Do que pra cima. Como um redondo. É 15 por 18. É porque quando as costuras. Aí, aqui é a cabeça, né? Aí, eu fechei, ó, gente. Fechei todinha. Aí, eu deixei aqui aberto pra encher, né? Aí, aqui eu enchi. Aí, eu peguei um tecido, cortei aqui. Aí, cortei, ó. Cortei aqui, ó, 17. Eu tô colocando 17, gente, porque tem as costuras, ó. Mas, ele sai com 15. Mas, ó, 17... Por 18. 17 por 18. Eu dei uma arredondadinha aqui, ó. Não ficou nem, assim, tão bem arredondado. Mas, eu dei uma arredondadinha. Costurei. Deixei até abertinho aqui, ó. Eu dei os pontos, ó. E enchi também com plumante. Eu tô explicando bem antes, né, vocês? E, aqui, eu passei uma costurinha e puxei só um pouquinho, né? Pra fazer muito assim, não, ó. Só um pouquinho. Que fica as linhazinhas pretas. Aí, aqui, eu fiz os pinguinhos, né? Do rostinho de cachorro. E fiz já com a canetinha. Com a canetinha, ó. Já fiz as barbinhas, né? Aí, aqui, gente, a gente vai fazer a cabeça. Aqui, gente, eu vou colocar... Eu vou colar aqui, ó. Viu? Porque, aqui, vai ser a bochechinha, né? Como se fosse a bochechinha de um bodovezinho, né? Viu, gente? Aqui, gente, ó. Eu vou pregar a cabeça aqui, ó. No travesseiro. Já coloquei aqui, né? Aí, vou passar aqui, ó. Passar a cola quente aqui, ó. Pra pregar no travesseiro. Viu? Aí, aqui, a gente prega, né? E fica segurando um pouquinho. Aí, a gente vê que tá colada. Aí, você vai pregar aqui, ó. Viu? O rostinho do outro. Que é a boquinha do botão. Aí, aqui, gente. Eu já peguei, ó. As bochechas, né? Peguei as bochechinhas. Aí, aqui, eu cortei um redondinho, ó. Eu não medi, não, gente. Eu vou medir aqui pra vocês. Um redondinho aqui de seis por seis. Viu? Eu tô aqui na máquina. Porque eu tô o tempo costurando. Aí, não dá pra mim... Aí, pra mim virar... Ai, meu Deus. Tá com a abelha nesse canto. Janto do céu. Aí, aqui, eu vou fazer... Tipo aquela que a gente faz com a florzinha. Pra folhinha ou pra florzinha, né? Aí, eu vou fazer aqui um franzidinho. Aqui vai ser a língua do cachorro. Viu? Essa língua aqui, gente. Eu preguei ela bem aqui, assim, ó. Na pontinha da bochecha, ó. Com a parte da cabeça. Quase não dá pra gente nem ver. Mas, sabe mesmo pra dizer. Aqui, ó. Na ponta do nariz. Na pontinha do nariz aqui, ó. Prega. Prega um botãozinho, viu? Ó. Prega um botãozinho. Gente, eu vou marcar os olhinhos, viu? E eu volto já. Aqui, amadas, ó. Colocar os olhos. Gente, se inscreva no meu canal. Continue inscrevendo. Continue dando like. Gente, porque, ó. É vocês que... Eu trabalho aqui, né? E vocês assistindo. E dando like. E compartilhando. Aí, vão me ajudando, né? Então, gente. Continue. Se inscrevendo. Agradeço muito pelo... Depois eu corto isso aqui, que é do botão. Já vai fazer, né? Dez mil inscritos. Já tá ficando bonitinho, né? Tomando a forma já. Do cachorrinho, né, gente? Muito lindo. E... Eu volto já, viu? Pra mostrar as orelhas. Gente, aqui, ó. Já preguei os olhinhos, como eu falei pra vocês, né? Aqui do cachorrinho, ó. Aí, agora... Eu vou fazer só... Agora é as orelhas. É a cachorrinha, né? Que é rosa. Mas vocês podem fazer também pra menino. Né? Eu vou fazer até também pra menino. Porque esse daqui... Eu tava falando hoje pra moça... Uma senhora colega minha. E ela me disse já assim. Assim que tiver, que me mostra primeiro. Ela disse. Porque ela já quer comprar. Sim, gente. Aí, aqui, eu peguei, ó. Tecido do mesmo jeito, ó. Tecido de bolinha, né? Com o... Da cor do travesseiro. Né? Aí, corto. 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 Dezenove. É, dezenove tá bom. Por quinze. Dezenove. Dezenove assim. Por quinze assim. Dá pra vocês verem, né? Dá pra vocês entenderem. Aí, aqui, gente. Eu peguei as duas bandas, né? Ó, costurei. Né? Aqui, ó. Virei. Eu espero que vocês estejam entendendo. Gente, daqui a um dia eu passo os moldes. É porque, por enquanto, eu não sei como é que... Como é que coloca os moldes. Já, na realidade, eu nem faço com moldes. Mas, eu vou fazer pra vocês. Porque vocês estão me pedindo, né? Às vezes, é como a moça falou mesmo. Já a pessoa não sabe cortar. Aí, aqui, gente. Eu vou franzir, ó. Só dar um franzidinho. Viu? Na orelha. Eu vou dar um franzidinho nela. Que é pra ela ficar igual a essa. Ó, franzidinha. Viu? Volto já. Gente, aqui, ó. Já fiz as duas orelhinhas. Ó, eu dobrei realmente aqui em cima, assim, de propósito mesmo. Pra ficar parecendo essa lateralzinha. Viu? Ó. Fiquei as duas orelhinhas. Agora, eu vou pregar. Vou pregar aqui, ó. Com cola. Pregar uma aqui. Pregar outra aqui. Lógico, né? Na cabecinha da nossa cachorrinha. Ela vai ficar muito fofa. Então, vamos. Eu vou pregar. Deixa eu ver aqui como é que fica melhor pra vocês verem. Eu vou pregar. Assim, ó. Vou pregar assim pra virar, ó. Viu? Pra cabecinha ficar pra dentro. Na realidade, é assim, né? Porque eu tô pregando pro meu lado. Viu? Pra ficar pra dentro. Vou pregar. Vou pregar isso aqui pra vocês verem, né? Não vê, não aprende, né, gente? Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera. Aqui no cantinho da cabeça, ó. Olha, aqui você prega assim, ó. Pra virar. Deixa eu secar mais, né? Um pouquinho aqui. Pra poder virar, viu? Aí vocês viram assim, ó. Viu? Aí vocês viram assim, ó. Tá vendo? Aí fica. Aí fica a orelhinha assim, ó, gente. Aí aqui depois a gente vai fazer só o acabamento, né? Pegar um lacinho. Samar uma colinha aqui pra segurar melhor. É porque aqui a gente tá fazendo, sabe? É todo tempo passando, gente. Aí fica muito difícil da gente trabalhar desse jeito. Mas assim mesmo. Ó. Viu como é que ela tá fofa? Aí aqui, gente, eu vou colocar o lacinho. E eu volto já. Aqui eu cortei, ó. Fetilho número 2. Vou ensinar bem direitinho. A gente corta do tamanho que a gente quiser, né? Mas eu cortei, ó, com 42 centímetros. Fetilho número 2, 42 centímetros. Aí aqui, gente, eu faço o lacinho aqui, ó. Eu mesmo faço aqui, ó. Viu? Ele fica bem fácil de a gente fazer, ó. Porque você só faz dobrar. Olha aqui, mede bem direitinho, né? Os pontinhos. Que fica, ó. Que passar a gente volta. Aqui você já passa... Aí que você passa a cola, ó. Tá dando pra ver, né? Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Continue me ajudando. Ai. Colou aqui que doeu. Colou. Foi meu Deus. Deixa eu arrumar essa orelha, ó. Que pra ficar assim. Aí aqui, gente, em cima, ó. Vou pregar o laço. Viu? Vou pegar o lacinho aqui em cima. Da orelha, né? Depois eu corto a pontinha. Aí aqui eu vou fazer o outro. Aqui, gente, ó. Nossa almofada já tá assim, ó. Muito bonita, né? Tá muito bonitinha aqui a nossa almofada. Eu vou fazer aqui um... Não sei. Porque... Acho que eu vou fazer uma... É, como é que se diz? Uma sobrancelha assim, alguma coisinha aqui. Passo aqui e volto já. Gente, eu vou fazer o rabinho, viu? Eu cortei o rabinho assim, ó. Como se fosse um ronizinho, ó. Querem saber a medida? Vou medir aqui. Mas vocês podem fazer o rabo ruliz. O rabo de cachorro. Do jeito que vocês quiserem. Dez. Em cima. Seis. E aí afina pra baixo. Viu? Eu vou encher. Gente, olha aqui, ó. Eu enchi, viu? Aqui eu vou fazer um franzidinho, né? Aí eu vou pregar aqui, ó. O rabinho. Viu? O rabinho dela é bem pequenininho, ó. Vou pregar assim pra ficar pra cima, ó. Viu? Mas o rabinho da tartaruga. Mas o que eu acho que tem aqueles rabão arrastando. Mas se vocês quiserem fazer o rabo grande, pode fazer, viu? Gente, se o vídeo cair, ó. Porque já tá com 20 minutos já. Então, como aí vocês já sabem. E aqui, gente, ó. Como é que ela já tá, né? Aqui a almofada já tá pronta. Só falta colocar as florzinhas, né? Já tá etiquetada. Já tá toda prontinha. O rabinho. Tudo pronto. Muito linda pra gente colocar um quarto de criança dentro do berço, né? Fica muito linda mesmo. Agora, gente, eu vou colocar as florzinhas aqui, ó. Viu? Nos lacinhos. Gente, eu vou fazer aqui bem rápido um desafio a vocês. Eu vou deixar faltando uma coisa. E eu vou ver se vocês estão ligadas, viu? Aí vocês dizem nos comentários o que foi que eu deixei faltando, viu? Bom. Então, gente. Terminada a almofada, né? Toda prontinha. E, ó. Como eu falei pra vocês. Eu tô deixando de propósito uma coisa. Tá faltando uma coisa, né, cachorrinha? E vamos ver se vocês sabem o que foi, viu? Vocês estão dizendo no comentário. Eu quero ver se vocês estão ligadas mesmo. Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Continue se inscrevendo, continue dando like. Eu quero agradecer muito a vocês. Quero dizer que eu amo vocês, viu? Obrigada por tudo. Tchau, tchau. E aí